utilizaremos agora a ligação de um circuito com um disjuntor e uma lâmpada note que ao ligar o circuito da fase entre o disjuntor fechando o circuito com o neutro com a lâmpada, ao acionar o disjuntor a nossa lâmpada já irá acender ou seja, o nosso disjuntor, além de trabalhar como proteção, também é uma chave e aí